E aí, de uns dois, três anos pra cá, comecei a fazer vídeos semanais, toda quarta-feira tem vídeo lá no canal pro público masculino. E aí eu ensino os homens a fazerem também os exercícios da ginástica íntima, porque aí a gente também começou com pompoarismo masculino, porque tinha uma queixa muito grande, porque a mulher, ela tinha autoconhecimento. O que o pompoarismo faz pela mulher? Essa mulher, ela vai ter benefícios pra saúde e benefícios pra sexualidade. Pra saúde, não tem cólica, o intestino melhora, diminui o período menstrual, não tem incontinência urinária, vai ter um parto vaginal tranquilo, recuperação pós-parto bacana. Isso é pra saúde. Isso é absurdamente benéfico, eu acho. Gente, isso é a vida. Porque as pessoas sabem pouco sobre isso. Pois é. Porque é tabu, né? Porque é tabu, porque, por exemplo, eu sou físio. Eu formei, meu Deus, tem um tempo já, né? Bastante. No século passado, ó pra você ver, gente, 97. E a gente não tinha uma matéria sobre urologia, sobre fisiopélvica. Eu tive uma matéria, uma aula só. Mas era o que eu queria fazer, eu já sabia. Tinha um livro só no Brasil, eu fui, devorei o livro, comecei a estudar. Todo o conhecimento americano aí que tinha na Europa também, aí veio o advento da... Você tem o nome desse livro? Não, do livro não, mas veio tudo do doutor Arnold Kiegel, né? É, os exercícios de casual. Kiegel. É, Kiegel ou casual, né? Dependendo da pronúncia. É um super referência mundial. Ele é. Por quê? Porque o pompoarismo, ele tem duas vertentes. Ele tem duas origens. Uma oriental e uma ocidental. A origem oriental, as indianas, as japonesas, as talendezas já fazem isso há milênios. Tanto é que a palavra pompoar vem do tamil, que é um dialeto falado no sul da Índia, que significa mulher que é segura. Só que ela segura todas as estruturas. A gente que adaptou pra mulher que segura o pênis. É, que a gente sempre dá uma adaptada. Meio machista, né? A gente sempre dá uma adaptada. E aí o pompoarismo, tanto é que lá no Oriente é cultural. As mães passam pras suas filhas. Aqui não. A gente tem que aprender na internet, tem que fazer curso, porque ainda é um tabu essa parte aí. Beleza. E aí, como que isso veio parar aqui, então, no Ocidente? Em 1948, aproximadamente, o doutor Arnold Kegan, um médico uroginecologista, tinha muitas pacientes com problema de incontinência urinária. Ele pensa, poxa, é um músculo que segura a bexiga. Se eu fortaleço esse músculo, a bexiga tá num lugar, ninguém mais tem problema de continência. E assim ele fez. Fez os exercícios, passou pras mulheres, as mulheres treinavam os exercícios, só que elas falavam, doutor, não tô mais tendo perdo urinário, ou seja, não tô mais fazendo tixi na calça. Mas tô tendo os ribulis diferentes aqui embaixo. O negócio tá melhorando, o marido tá dando uns elogios, eu tô sentindo umas apertadas diferentes, meu orgasmo tá melhor, tá mais gostoso, tá mais intenso. E foi assim, então, que o meio médico, o meio acadêmico, ficou sabendo dos exercícios. Hoje é cadeira obrigatória na fisioterapia, a gente tem seis meses de aula, e eu tenho uma pós aí em uroginecologia, né? Que maneiro. Então a gente estuda bastante pra isso. Mas fui uma das primeiras, se não a primeira fisioterapeuta aí do Brasil, aí pra internet a falar sobre isso, a conscientizar realmente as mulheres a respeito disso, sabe? E não apenas as mulheres, mas também os profissionais da saúde. Porque parece que é um lugar secreto, negro, que não pode falar, não pode tocar, não pode ser falado a respeito disso daí. E hoje muita gente já tem o conhecimento que a prática desses exercícios é pra nossa saúde. Eu, por exemplo, sou mãe, eu tenho quatro filhos, são todos meninos. Mas se eu tivesse uma filha mulher, no dia que a minha filha menstruasse, eu ensinava esses exercícios pra ela. Assim como as indianas ensinam. Porque não é só sexo, é saúde.